0, 7, 1, 9, 9, 1, 3, 6, 0, 6, 2, 2, alô Magrini DJ, Net, Mix, Divulgações, divulgando tudo Mas no carro não dá, é apertado o vidro em baixo É que o corpo tem de polia pra na Gacaruara Gacaruara, 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 Gacaruara Gacaruara, Gacaruara, Gacaruara Desce colocando Desce colocando Desce colocando Desce colocando Desce colocando Vai no fim, vai no fim DJ Lettune Divulgações É massa, mas no carro não dá É apertado e que tem massa É que o corpo treme todo É pra sempre Vaca 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 Desce colocando Desce colocando A galera da suburbana Paripipiri, fazenda corpos Todo mundo gosta Desce colocando, colocando, colocando Desce colocando, vai, vai, vai Cajaceiras, Guilajá É playway Desce colocando, desce colocando Desce colocando, colocando, colocando Desce colocando, desce colocando Desce colocando, colocando, colocando